Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um delicioso queijo manteiga, pessoal. Ele é simples, fácil e rápido. Nós vamos usar leite líquido, vamos usar o queijo prato, vamos usar queijo mussarela, vamos usar sal, amido de milho e vamos usar também, pessoal, manteiga. E lembrando, pessoal, que a receita tá aqui na descrição, eu vou deixar tudo direitinho na descrição pra vocês, tá certo? A quantidade de cada coisa. Aí, pessoal, vamos começar acrescentando o leite. Lembrando que todos os ingredientes nós vamos colocar na panela com o fogo desligado, não é com o fogo ligado, tá certo? E aí, a gente vai pra parte mais importante, que é colocar o amido de milho. A gente vai colocar com o fogo desligado, vamos mexer bem pra ele não empelotar, porque a gente sabe que o amido de milho, ele é todo meio complicadinho, a gente tem que sempre tá mexendo, porque senão ele cria, ele começa a empelotar e fica com aqueles bolos, né, do amido de milho. É só ter paciência, vai mexendo aí com calma, que dá certo. Se você também tiver uma panela maior, pode fazer, que é até melhor. Essa minha ainda ficou pequenininha, aí tem que mexer com todo cuidado pra não derramar. Mas aí, você vai mexendo. Se você tiver o fuê, com o fuê é ótimo, no instante mistura ela e não empelota. Como o meu fuê, ele quebrou, aí eu vou ter que usar essa espátula mesmo. Mas aí, é só mexendo com calma que vai dar certo. Pessoal, esse queijo, ele é uma delícia, uma delícia, olha, pra você fazer pra sua família. Você comer com aquele pãozinho de café da manhã, ou comer ele à tarde com a bolachinha. Dá pra fazer receita, dá pra fazer salgado com ele. E além de tudo, que ele é muito econômico, né? Ele é ótimo. Aí, pessoal, eu troquei aqui com essa espátula aqui, eu acho que vai ser melhor. E pessoal, curte o nosso vídeo, comenta e compartilha, que vai me ajudar muito. Se inscreve no canal, sou muito grata por vocês, por quem tá se inscrevendo, por quem tá sempre curtindo, assistindo nossos vídeos. Agora, pessoal, nós vamos adicionar o sal, que vai dar aquele toque especial no nosso queijo. E sempre lembrando a vocês que tudo que a gente adicionar, todos os ingredientes, é com o fogo desligado. A gente só vai ligar o fogo após colocar todos os ingredientes. Aí, vamos colocar a manteiga. A minha manteiga, ela tá assim, gelada. Mas se você quiser, pode botar ela em temperatura ambiente também, não tem problema, tá certo? Eu tô usando ela assim, porque terminei esquecendo ela na geladeira. Mas é até melhor, porque a gente consegue tirar toda a manteiga da vasilhinha, né? Aí, adicionando o queijo prato, esse queijo, pessoal, ele dá toda a diferença nesse queijo que a gente vai fazer, porque ele é uma delícia. E agora, nós vamos adicionar o queijo mussarela. Olha que lindo! Vocês vão ver, quando vocês fizerem esse queijo, vocês não vão se arrepender. E aí, ele fica uma delícia, muito gostoso, muito gostoso. Ele fica igualzinho o queijo manteiga. E aí, pessoal, agora é só mexer, ter muita paciência, porque tem que mexer muito, né? Ó, agora a minha tia aí já ligou o fogo. Lembrando, pessoal, quem tá fazendo essa receita é minha tia. É uma receita dela, ela é craque na cozinha, ela é top. E ela tá fazendo aí essa receita. Minha gente, depois que esse queijo ficou pronto, pense no queijo gostoso. Eu não me canso de dizer que esse queijo é gostoso, porque ele é top, viu? E agora é só ter paciência pra mexer. Tem que mexer, tem que mexer bem pra maizena não empelotar, tá certo? Pra não formar aqueles bolinhos de maizena. Então, aí é só ter calma e mexer. Vai mexendo, mexe, 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 até ele começar a derreter. E depois, continua mexendo. Até ele chegar na consistência de queijo. Vocês estão vendo que, ó, ele aos poucos vai derretendo. Aos poucos ele vai começando a derreter. Ó, pessoal, pra esse vídeo não ficar tão longo, não se estender tanto, já que a gente tem que mexer muito esse queijo, né? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, só pra vocês verem esse processo de tá mexendo. Pra vocês verem como fica, tá certo? Porque se eu for deixar aqui, vai passar muito tempo só mexendo. E tem gente que não tem paciência, que acha chato, né? Então, eu vou apressar aqui o vídeo, tá certo? Ó, meus amores. Aí, já começou, ó, a derreter. E aí, vocês podem ver que já tá tomando forma. Tá vendo? Já tá pegando aquela consistência de queijo. Pessoal, quando começa essa consistência de queijo, aí você continua mexendo por mais uns 15 minutinhos, tá certo? Que é o tempo de tudo cozinhar e ele pegar aquela consistência e ficar bem firmezinho. Aqui tá um cheiro tão gostoso que vocês nem imaginam o cheiro que esse queijo fica. Ele fica uma delícia. E aí, é só mexer. Vocês podem ver que até não pega embaixo na panela, tão vendo? Assim, quando passa a espátula, dá pra vocês perceber que ele nem gruda na panela. Aí, pessoal, é só mexer. Vai mexendo aí com calma. É um processo longo, mas no final é recompensador, porque esse queijo fica uma delícia. Tá bem amarelinho. A câmera não tá focando bem, mas ele fica bem amarelinho. Quando vocês fizerem esse queijo, me marquem, deixem aí nos comentários se deu certo, o que acharam, tá certo? E ó que coisa linda. Maravilhoso, pessoal. Esse queijo fica top, top, top. E aí, ó, como ficou, vou levar agora pra um recipiente. Tô usando aí esses de sorvete, que acaba o sorvete e a gente guarda o pote, né? O pote a gente usa com feijão na geladeira, a gente usa com tudo. Agora nós vamos usar ele com o queijo. E ó, pessoal, esse queijo aí coloquei... A gente colocou, no caso a minha tia, né? Que ela tá fazendo. Vocês viram aí que ela mostrou a panela, não grudou nada na panela, ele não gruda. E agora, ó, nós vamos esperar ele esfriar. E quando ele esfriar, a gente vai levar ele pra geladeira. Porque a gente só pode desenformar ele quando ele estiver bem geladinho. E também vai ficar aquele queijo bem gostoso, né? E ó, como ficou bonitinho, minha gente. Ela alisou ele em cima, deixou ele bem lisinho. Agora eu vou levar, como ele já esfriou, eu vou levar ele pra geladeira. E ó, pessoal, com um passe de mágica, o nosso queijo saiu da geladeira. E já está pronto pra gente provar, pessoal. Pra fazer sucesso. Ó, que coisa linda. Esse queijo aí, a gente pesou ele. Ele tá pesando 1,8 kg, pessoal. Diga aí, se não é queijo até umas horas. E ó, como ele fica, ó. De corte, a coisa mais linda, pessoal. E um cheiro gostosinho. A cor dele tá linda. É porque a câmera não tá focando bem, mas a cor dele tá linda. E esse foi o vídeo. Se você gostou, curta, comente e compartilha, tá certo? Deixa aqui um like, por favor. Que vai me ajudar muito, pessoal. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima, tá certo? Ó, que coisa linda. Agora, minha tia vai só quebrar ele um pouquinho. Pra vocês verem a consistência de como ele fica, pessoal. Olha que coisa linda. Façam aí, tá bom? Um beijo pra todos. Deus abençoe a cada um. E até a próxima. E até a próxima. Tchau.